Vamos para os nossos aniversariantes do dia. Quem está de aniversário hoje é o diretor do Samai, o Gil Oliveira. Parabéns, Gil Oliveira, corretor de imóveis e agora diretor do Samai. Parabéns também para o Jean Furtado, o Jean das Bebidas, né, completando mais um ano de vida. Muitas felicidades. Felicidades também para a Samanta Carvalho Baixo, completando mais um ano de vida nesse feriadão. Então, olha aí quem está de aniversário. Hoje é dia de sexo com Márcia, no aniversário da Márcia. Você está convidado para assistir o programa que vai ao ar às 20 horas e 30 minutos. Quem está de aniversário também é o videomaker Adão Ricardo Ripka. Parabéns, Adão.